4 horas dentro este estúpido autócar 4 horas dentro este estúpido Autocarb Horas parece me rias dentro deste bus Esse odor me gritaria dentro deste bus Só suavantes e guinadas dentro deste bus Nunca mais quero este seu autocarro no inferno Horas parecem me rias dentro deste bus É só dor me gritaria dentro deste bus Só suavantes e guinadas dentro deste bus Nunca mais quero isto é o autocarro Inferno 25 graus sem ar-condicionado Estou cansado e a esbada dá um saco Estas curvas matam gás Estabana por todo lado O bacão pode ser inclinado Tem este tipo que vai de acorda sentado a molar Nada é suor O pior é maldita gritaria De um puto lá atrás O meu MP3 está sem bateria Barriga vazia Vontade de mandar uma mija Desde as oito da matina Acho que já nem sinto a pila Vou não ser mandar mensagem Para todos os novos da lista Só para fazer tempo Encontra-se na rádio Música prima Ah não Não pode estar a dar este nojo Esta cena vai implicar no ouvido o dia todo Estúpido com decor Estou a vomitar não tarda E a cortina imunda na minha cara Não ajuda nada Isto já farta E era tudo bem mais fácil Se eu não fosse tão preguiçoso Para tirar a carta Mas eu sei que vale a pena Cinco horas de estrada Ah eu sei que vale a pena Viagem tribulada Eu sei que vale a pena Qual é a pancada? Porque quando por fim estiver com ela Não me vou lembrar de nada Horaes parecem dias dentro deste bus Essa dor e gritaria dentro deste bus Só se o levanto designadas dentro deste bus Nunca mais quero isto Eu boto ao carro no inferno Horas parecem dias dentro deste bus Essa dor e gritaria dentro deste bus Só se o levanto designadas dentro deste bus Nunca mais quero isto é o autocarro O inferno é um furo Simplesmente perfeito Parámos no meio de nada Já nem penso direito Porcaria de autocarro Isto já é falta de respeito Tudo o que podia correr mal Até parece suspeito Viagem quase eterna Mais umas horas à espera Dói-me a cabeça, a barriga, o pescoço E não sinto as pernas Pergunto ao motorista O que é que se passa? Falta muito? Acha que sou mágico? Pode demorar horas, anos, minutos? Cuidado estúpido Agradecido por tudo Mas não sou culpado Tens o emprego mais repetitivo do mundo Por isso baixo um volume que nem sequer me conhecesse Claro que não lhe disse nada disto Mas não era fixe e peço E agora não posso avisar que já não chego Não sei, gostei bateria em SMS Contava a fazer tempo Ok, não vou voltar a andar neste autocarro Prometo, não sei se aguento, não quero É muito suprimento Mas eu sei que vale a pena 5 horas de estrada Ah, eu acho que vale a pena Viagem e atribulado Ok, não sei se vale a pena Também é chave Mas pelo menos quando estiver com ela Não me vou lembrar de nada Horas parecem dias dentro deste bus É só dor e gritaria dentro deste bus Só se levanto designadas dentro deste bus Nunca mais quero Isto eu boto ao carro no inferno Horas parecem dias dentro deste bus É só dor e gritaria dentro deste bus Só se levanto designadas dentro deste bus Nunca mais quero isto Eu boto ao carro no inferno A CIDADE NO BRASIL